Os caras são muito turistas aí mano Os caras são muito turistas aí mano O cara que tem o bolo de aniversário na mesa é o que é o mais rico de baixo Se eu ganhasse o dinheiro que o Baixa ganha rapaz, eu tava aí com chá Doritos aí como? Era pra ser o Doritos, o cara centrado, formado já? Sim, é outro nível né? Fazer o que? Nunca foi numa disco baby É Nunca foi na disco baby Negócio do Baixa aí nas disco baby, nas matinê Nessas porra aí Ficar cantando o bicho lá que... Como é que é o nome? O negócio da música lá da Roça É verdade, nesse brinquedo né? É, nesse brinquedo, é Não, nem esse, tem o brinquedo Mas tem o outro lá, como é que é? O da Pinga, do Rojão Como é que é o nome daquela música lá? Da Ping do Rojão Tá vendo como é que ele sabe? Mano, é só música Ele sabe, por quê? Porque ele vive nessa porra aí, gastando dinheiro É dois mil, três mil por noite É Essa é a história Mano, não sei de nada Você é bom do municão Você é bom do municão? Você é bom do municão? Você é bom do municão? Não lembra mesmo que eu tinha Não lembro não, velho Estére, 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 cuidado com o buraquinho Buraquinho, buraquinho Buraquinho Tá com queso Ó, tem um dock e tem um pulse ali Tem um dock e um tiro Acertei um cara lá Acertei um cara lá Deixa eu meter um drone, peraí Deixa eu meter um drone Peraí, estéreo, peraí, estéreo Eu vou fazer na call aí, velho Tem um pulse aí, tem um pulse aí Na direita tem, ó Atrás da porta Aqui, ó Atrás da porta aqui, ó Nossa, mano Como é que eu morri, velho? Ah, deitei a froth no carrinho Vai, 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 vai Aí, porra Pô, caralho Pô, caralho, time Pô, caralho, time Tá lá dentro da B Dá, dá, dá É a Valkyrie Fica longe É a Valkyrie de 12 Tá mirada aí, cuidado Tá na B? Tá na A, tá na A, tá na A Kenny, cuidado que tem um aí Tem um aí É a mina, é a mina, é a Valkyrie E aí, mano Quem é, Carlão? E aí, mano Putz Eu tô na B aqui, mano Cadê o cara da bomba? Eita, 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 eita Trocando tiro com a Valkyrie aqui Vai, 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 vai Gente, me linda essa, caralho Porra Porra, desculpa, caralho Ô, direito aqui, o de carrinho Porra Foi linda essa Que esse Ken ainda roubou minha kill ainda A luta pisando de boxe Cotando É, essa música mesmo é do Rosão Ih, trabalha a mãe É o cacete Eu não sei que música que é, mano Hoje é só visto Parra e foguete Não, hoje não é visto não Porque se fosse... Ih, não tem visto Não, vai ter visto Não, vai ter visto Não é pelos 40 centavos É pelo visto Olha lá como isto Ele foi negado Hahahaha 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 Os caras mó trairão, né, véi? Por que isso, cara nega, né? Ô, porque vocês são vistas Ô, mano, eu só tava com coragem Eu só tava com coragem pra tentar esse ano de novo Porque eu já fui pros Estados Unidos, tá ligado? É, isso ajuda pra caramba Eu sempre pensei Eu sempre pensei Eu sempre pensei que fosse zoeira esse comediante imitando o gringo Mas o gringo fala daquele jeito escroto mesmo Fala, fala Eles tem um puta sotaque Sim É, Bruxel O que você vai fazer no Portugal? Lud, Lud Oi, oi, oi Casou logo com a Leticia Que já tá na hora já Eu já tô casado com ela já faz um ano já, Ratão Eu já tô casado com ela já faz um ano já, Ratão No papel Casar é mole assim, juntar as panelas Não, eu sou casado no papel com ela, Ratão Ih, caralho, a gente não sabia disso Que o Vitão é casado É, porque eu não tenho dinheiro pra fazer festança não O Vitão O Vitão O Vitão O Vitão Mete logo um boneco Tá na hora do boneco já do Ludgeron É, do Minecraft É, mano Aí, Disco Baby tá esperando que o Ludgeron Disco Baby é ótimo Aí, festinha, mande festinha Mande ele, baby Não tô entendendo qual que é essa zoeira aí Ê, ó Faz a festinha primeiro ano do Ratão Tá porra O Ratão vai pra E3, mano Tá falando de mim aí, mano Ah, tu vai pra Disney Firi pra Disney Falei pra Disney Ano passado eu fui pra Disney Verdade, Ratão deixou de P3 ano passado com os amigos pra ir pra Disney ver a Shamu Sozinho, é É Samu Samu ou novo Como? Tira foto com o Samu, bola da Mano, tá todo feliz É a foto da vida do rato, aquela foto com a Shamu Mano, até hoje Se eu abro aquela foto do rato eu dou risada, viado Ele todo feliz, mano Aí, na moral Mano, na moral Eu achei sacanagem mesmo pra caralho Foi o Ratão dar o susto no Skinny Show, véi Caralho Porra, mancada, véi Ó, dá uma olhada aí, a gente pode bolar o a... A... Fasting no primeiro ano do... Do fio do Ludiara, sim Com esse kit aí Eu rato borrachido Eu rato borrachido Opa, Fuse, cuidado aí O que eu não reforçou o teto, né? Não, não Eu não reforcei nada Eu levei as apostas Você foi avistado Tem que carregar dentro Foi avistado aqui Você foi avistado Achou o carrinho? Não achei Toda hora alguém dá um tiro ali no meu fiofózinho, rapaz Tem um cara no final daquele corredor da garagem lá Aquele corredorzão da garagem Ó, cuidado aí, ó É nessa porta aí Ah, ele levou o senhor Neves aqui, show Aqui, ó, pati, pati Aonde ele tá? Ele tá na bancada, tipo Deixa eu ver, deixa eu ver você Entraram pelo fosso aqui também É, vai, 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 ele tá já na tua esquerda Lixo Eu quero pegar o da garagem Eu nunca lembro como é que chega no caminho de rato nesse mapa Aí, o Jair matou Era ele do caminho de rato? Era, era Não, não, o Gil da Esfirra matou outro aí, ó Não, ele morreu Morreu, o Jair matou mesmo Ah, não, eu caí na mira do cara, velho Boa, 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 boa A Luz tá jogando demais Tá vendo? Exemplo de quem nunca foi na discobave aí, ó Aí, ó Perde tempo Não tô entendendo essa zoeira Não tô, não tô, não tô pegando essa zoeira Não tô pegando, mano Não tô entendendo De Twitch De Twitch porque eu brevei na última de Twitch Melhor Twitch do Brasil Melhor Twitch do Brasil Só na Azul É mó gostoso quando não tem hack, né Caralho, mano Poder jogar direitinho Todo mundo fazer os pontinhos iguais Não ficar ninguém varando parede Nossa, que gostoso Como esse jogo é gostoso Tá falando então que o jogo tem hack, é isso? Opa O jogo não tem hack, não Os hacks tem um jogo, né Esse jogo é um Rainbow Mas aí, é mó gostoso, mano Se jogar uma partida quando não tem hack É muito gostoso Você viu a lista da galera banida pela Blizzard, ou? Mil e quinhentas pessoas Vocês tão brincando O último da lista é o Ratão, inclusive, né Vocês viram o print? Eu não vi, não Eu vi, já O Overwatch? Aqui é o print Olha lá o print do Overwatch O último da lista lá Tá lá, ó Ratão O rato? Tá É, rato Mas já era esperado, né O hack do rato é ruim, mas tá lá É, tão ruim que foi pego, né Não é, não Hack vagabundo Hack grátis Rato é uma vergonha, na moral 10 segundos Aí, ó Tá vendo, mano? Olha Parabéns Mas aí, eu tô confiando em melhorias no Rainbow Só pra constar Algo me disse que vão salvar esse jogo ainda Vou jogar o Overwatch Ó, Jesus na causa, meu amigo Cadê o Drizzy? Pode chegar o Overwatch desnegado Drizzy ainda não chegou Drizzy tá no Outback Lá no Rio de Janeiro O que é o Cisão? O que é o Cisão? Blackbeard, what the fuck? Mano, é impressionante, velho Tá com o sol do caralho O Drizzy chegou, começou a chover E meu visto é negado Mano, é o Drizzy É o Drizzy É a culpa do Drizzy, certeza Revivei ele aí, ô, patife Ô, baixo Revivei ele aí Mano C4, hein Mano, meu jogo tá bugado Eu não consigo atirar, velho Ô, ô, eu tô com zero balas Atrás da mesa de bilhar, hein Atrás da mesa de bilhar Ô, ô, patife Oi Eu não consigo recarregar, mano Ah, mano Tô muito batata, velho Nossa Deu lá que o cigarro tá dando dinheiro ou não? Pô, pera de fazer Vai, tipo, na escada, na escada, na escada É? Os cigarro tão redendo dinheiro Na escada, na escada, abaixa, na esquerda, abaixa, na esquerda, na direita Não, não foi assim não, filho Não foi assim não, filho Você tá cercado aí Você tá cercado Caralho Esse cara é burro, ele é burro mesmo, né? Falta de calma, foi, né, velho Ó, a beta livre, a beta livre Quem tá com o desarmador? Vem cá, Lud Eu, eu tô aí, eu tô aí Cuidado tem um buraco aí na parede Olha, atrás de mim, atrás de mim aqui, patife Olha a porta aqui Viu, tio Ah, me pegou, me pegou, me pegou Morremos todos? Morremos todos Caralho, verdade Porra, dar de cara com o Frost é muito azar, mano Caralho Puta, que azar da porra Ela também, né, ou baixa com aquele, com aquele para-brisa Desculpa De R1 lá, achando que tá invencível Ele tá perguntando do Over Talvez a gente jogue mais tarde o Over sim, mano A gente tá gravando aqui pro Patife Que ele vai viajar Impossível o Overwatch, Patife? Não, bem possível Ah, bem possível Patife, vai viajar pra onde, Patife? Eu vou pra Disney, vou lá ver a Shamu Patife vai pra Disney Não só pra Disney, né Como assim não só pra Disney? Patife, já tô vendo os cassinos maneiros pra gente perder muito dinheiro lá Você tá maluco, Pedro? Hoje eu joguei na roletinha, Pedro Chuta quanto eu perdi? Pois é, que espalha Mil dolinho Mil dolinho? Ai, que dólar Perdi mil dolinho e ganhei mil dolinho Ou seja, eu fiquei 0x0 É incrível, né, esse jogo O dom que ele tem É incrível esse jogo que já destruiu várias famílias É, não, é incrível Jogo do caralho, mano O roletinho é foda, né Não, não, isso é uma merda, velho Na moral Porra, você tá maluco Fui ficando puto, fui ficando puto Zerei, aí comecei a dar wing Ganhei puto É verdade, você fala de jogo que destrói a família Vamos falar de Minecraft, então, aqui, caralho É, que destrói a natureza É, mata boizinho lá Exatamente Como é que é? Como é que começa? A primeira coisa do Minecraft é fazer o quê? Destrói a árvore Destrói a árvore, é Derrubar a árvore e matar animal Tá vendo? Por isso que eu não jogo esse jogo Você faz coisa pior no jogo aqui que você mata a gente, mano Ah, não, a gente foda-se A gente foda-se Não, e outra, foda-se matar gente, caguei O ser humano é um lixo Agora as árvores, porra Não é, não destruir árvores As árvores somos nós, muitas vezes Puta, mano Cadê as câmeras do Baixa? Vamos ver, ô Baixa, ô Baixa Quebraram a janela aqui, mano Ô Baixa, uma câmera em cima, velho Uma pela janela Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí Tenta jogar uma aí, vai Boa, garoto Pô, ninguém tem um C4inho show pra abrir aqui, não? Ó, ali mesmo, ali mesmo Tá em cima do prédio da frente ali, ó Tem três lá Dinheiro, isso, em cima do dinheiro Eu vou tentar dar a volta e ir lá pro dinheiro, velho Quero as que eles descerem, eu pego eles Ó, o carrinho da Twitch tá aqui já Minhas câmeras estão boas? Cuidado aí, Matisse, cuidado aí Ficou legal, ficou legal, baixinha Meu preset que eu usei Meu preset que eu usei Essa não ficou tão boa não Peguei o drone da Twitch Tô no dinheiro Nossa, Blackbird ali Alvo localizado Pode esquecer Vou tentar pegar daqui Ah, mano Agora que eu vi que o tal do QN Chip veio pra cá também Caralho, o que ele tá fazendo? Caralho Ô, baixinha, você tem mais uma câmera, não tem? Eu morri Ah, morreu Morreu onde? Morreu onde? Lá onde fizeram o buraco Ah, tem um teto aqui Tem outro ali, ó Tem outro ali, tô marcando Ó, cuidado Cuidado que eles tem um buraco naquela sala do lado E em cima de mim Vou ter que sair daqui Kenny, sai daí, sai daí Ele é gringo Kenny, eles são extremamente уж purple Ah couro? Como eu guardians em cima dele? Cuidado, cara Aqui está um que eu vi Ei, mano, x3 Você fale em inglês? Tieta avisava aqui, mano M parei nglish agora e entender Claro que eu estou fazendo isso. Claro que eu estou fazendo isso. Mas ele me viu, cara. Por isso eu saio. O cara está em cima, ele me atirou em cima. É, eu estou dentro da A. Está na janela do dinheiro aqui, mano. Ele está em cima da onde? De vocês ou da minha aqui? Em cima de você. Eu estou vendo você aqui. Ai, caralho, quase. Consegui, beleza. Está em cima do dinheiro. Eu acho que ele não vai tentar pegar o defuser não, mano. É, só a gente esperar aqui, mano. Cada um marca. Olha, derrite e marque nele, derrite e marque nele. Ele está em cima do dinheiro. Está em cima do dinheiro? Tá. Ah, eu matei. Nossa, olha esse tiro. Olha esse bocão, maluco. Olha isso, que cagada. Caralho, brilhei horrores. Olha. Nossa. Uh, linda time, caralho. Qual é a minha câmera? A minha câmera, Brasil. Foi mesmo, foi mesmo, coisinho. Pelo menos uma câmera ali, você fez uma para sair do zero, viu? Esquece seu like, mano. É nóis.